Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 4 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Tome um momento para considerar o relacionamento que você compartilha com seu corpo hoje, querido Virgem, quando a Lua entra em Aquário e no setor de seu mapa que rege a saúde. Este posicionamento luminar pedirá que você priorize o bem-estar, com o entendimento de que seu corpo e sua alma são uma equipe inseparável enquanto você reside nesta Terra. Pense em como serão seus objetivos físicos para os próximos 10 a 20 anos, dedicando-se a pequenos hábitos saudáveis que podem expandir sua juventude e longevidade. No entanto, será importante lembrar que não há problema em se mimar, especialmente quando a Lua se conecta com Vênus no final da tarde. Você pode ir para uma viagem de aventura não planejada. Pode ser dentro da cidade ou pode ser um pouco curto. Mas a ideia é se divertir muito e com certeza você vai se divertir. Você pode limpar suas diferenças com alguém próximo ao coração. Ficou pendente por muito tempo, mas à medida que você fica cara a cara, pode querer deixar o passado para trás. Algumas mudanças e desenvolvimentos imprevistos ficarão no caminho de seus desejos. As coisas não vão sair como o esperado. Você será forçado a se adaptar a novas condições e terá dificuldade em manter as coisas equilibradas. Você colherá o que semeou, pois será forçado a amarrar as pontas soltas do passado e a lidar com problemas que negligenciou e deixou sem solução. Tenha em mente que, embora muitas vezes você se sinta azarado e o período à sua frente não seja particularmente favorável para você, você acabará sendo recompensado por suas dores e esforços. Você terá que continuar lutando e fazer o seu melhor para superar os obstáculos que encontrará. Tem sido um desafio obter as informações de que você precisa nos últimos tempos, querido virgem, e a energia do senso comum de hoje é muito bem-vinda. Seus instintos para assuntos de negócios e dinheiro estão no ponto. Há uma boa energia para afirmar suas necessidades e desejos, principalmente porque você está mais consciente do que exatamente são. A lua se move em sua sexta casa solar para uma estadia de mais de dois dias, trazendo carga emocional para seus assuntos diários. Tarefas, deveres e rotinas Felizmente, é um dia forte para realmente corrigir problemas, não apenas percebê-los. Você gosta de se manter ocupado hoje, mas também é sábio o suficiente para manter um bom ritmo para não se esgotar. A carta do Eremita indica um tempo de isolamento. Você está tentando organizar seus pensamentos e priorizar seus desejos para colocar seus negócios e assuntos financeiros em ordem. Você sente a necessidade de se retirar temporariamente do mundo para tomar algumas decisões sobre sua carreira e finanças. Sua intenção é refletir sobre determinados assuntos e assim ganhar maturidade e força. Você está tentando aprender com os erros que cometeu no passado para evitar repeti-los no futuro. O período à sua frente pode ser de solidão, mas contribuirá para seu crescimento espiritual e o ajudará a adquirir experiência e sabedoria. Este período de introspecção será de curta duração, mas muito benéfico para o seu desenvolvimento pessoal. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você está tudo dentro ou tudo fora, virgem! Dependendo do seu humor, a lua em aquário pode ajudá-lo a se sentir dedicado ao seu trabalho ou pode torná-lo um pouco mais lento do que o normal. A lunação fixa precisa se sentir mentalmente investida em algo único e não convencional. Até encontrar uma tarefa ou trabalho estranho que vale a pena perseguir, você pode ficar um pouco estagnado. Mais uma vez que você encontre algo que vale o seu tempo, energia e dedicação, então a lunação pode ajudá-lo a lidar com sua responsabilidade de uma maneira atípica. Este é um bom momento para pensar sobre as coisas em um nível mais profundo e dar um tempo, virgem, especialmente se as coisas estiverem ficando em cima de você. Passe algum tempo registrando, especialmente sobre os desafios que você enfrenta financeiramente. Esta é uma lua poderosa para planejar, preparar e encontrar novas maneiras de fazer as coisas que podem ser benéficas para suas aspirações financeiras. Portanto, confie na sua criatividade e acredite que você chegará onde precisa estar. O brainstorming com outras pessoas também pode resultar em resultados positivos, de modo que a comunicação está na agenda. Deixe sua voz criativa ser seu guia, virgem! Números da sorte Seus números da sorte para 4 de outubro são 22, 17, 5, 38, 32, 24 Amor diário Finalmente, depois de mudanças para frente e para trás por semanas, seu regente planetário, Mercúrio Mental, está avançando em seu signo do zodíaco, virgem. Ele é o domicílio em seu signo do zodíaco, capacitando-o com discernimento, sabedoria e visão. À medida que ele ganha velocidade em sua primeira casa solar de identidade, você terá as palavras e ideias vencedoras para persuadir qualquer um especialmente um outro significativo ou pretendente em potencial de que você está no caminho certo, mesmo que tenha havido alguma confusão recentemente. Você terá um plano de ataque melhor porque às vezes ajuda a percorrer o caminho mais longo para entender a melhor estratégia. Vocês dois ficaram juntos recentemente. Embora vocês se conheçam há bastante tempo antes de ficarem juntos, vocês têm muito a explorar quando se trata de um relacionamento. Há novas responsabilidades, novos caminhos e passar tempo um com o outro. Devido à novidade da situação, você também tem desentendimentos. Bem, hoje as estrelas mandam uma mensagem para você se sentar, resolver e seguir em frente. Você é uma pessoa que se emociona prontamente. Tudo para você é um turbilhão. Então, por que o romance deve ser deixado para trás? As estrelas dizem para você ter calma. Em vez de planejar o que fazer hoje, sente-se com seu parceiro e passe o dia com ele. Conheça-os melhor, seus interesses, suas esperanças e expectativas. Seu parceiro está no relacionamento por você, mais do que pela emoção. Eles preferem um café tranquilo a jogar boliche. Eles querem saber mais sobre você para que possam desenvolver mais compreensão entre vocês dois. Isso levou a brigas entre vocês dois ultimamente. No trabalho Hora de focar em seus talentos e não se preocupar com suas fraquezas. Esta é uma era de vitória para você. Você é firme e resoluto com sua estratégia e será extremamente preciso com suas palavras. Você pode receber alguma riqueza inesperada de propriedade ancestral ou de seus investimentos anteriores. Mas tome cuidado para não confiar em ninguém envolvido na transação monetária. Você sente alegria e prazer em seu trabalho. Você se sente inspirado fazendo o que faz. Como a lua está em Capricórnio e na sua quinta casa de auto-expressão criativa, esses são tópicos relevantes para meditar. É crucial que você encontre a felicidade em seu trabalho. Caso contrário, corre o risco de se transformar em alguém que vive sua vida de forma robótica, fazendo as coisas sem pensar, sem imbuí-las de seu sabor único e pessoal. Se essa é a sua realidade atual em seu trabalho, quais são as coisas que você pode mudar para mudar isso? Saúde O dia começará com boa saúde. Certifique-se de explorar as primeiras horas do dia para atividades fisicamente desgastantes. Queixas menores, especialmente dos dentes, podem se desenvolver à noite. Para evitar isso, procure alguns remédios caseiros populares. No entanto, é necessário modificar drasticamente seus padrões alimentares para manter uma boa saúde. Evite alimentos açucarados. Sentimentos de tensão e estresse são possíveis hoje, virgem. É importante tentar encontrar equilíbrio e evitar criar conflitos em sua vida pessoal. Escrever e outras atividades expressivas o ajudarão a deixar de lado quaisquer emoções ou pensamentos negativos hoje. O quadro esfumaçado é uma pedra de ancoragem que o ajudará a relaxar e confiar em si mesmo hoje. Coloque um pedaço de quadro esfumaçado em um copo de água potável por 30 minutos para criar um elixir de cristal curativo. Flocos de cocô secos são um lanche saboroso e contêm gorduras de cadeia média que podem ajudar na perda de peso e na função cerebral. Tente comer um punhado de flocos de cocô quando precisar de um doce hoje, virgem. Família e amigos Seu relacionamento será atualizado hoje. Você passará a maior parte do dia com seu parceiro e explorará algo novo para aumentar o prazer. Seu amor será sem limites e você pode até decidir levá-lo a outro nível de amarrar seu parceiro em um futuro próximo. No entanto, certas situações desafiadoras podem surgir com as quais você deve ter cuidado. Se parece impossível expressar seus sentimentos ultimamente, há boas notícias para você, virgem. Hoje o mensageiro Mercúrio está acordando de sua festa de soneca em seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação. Durante esse período, tem sido muito fácil enfiar o pé na boca no meio de uma conversa ou sentir que simplesmente não consegue comunicar suas verdadeiras intenções. Se você teve alguma confusão cósmica ultimamente, esse retrógrado é todo culpado, mas as coisas devem começar à noite e a estrada será menos acidentada seguindo em frente. Pode levar alguns dias para você perceber completamente a mudança no clima, mas definitivamente acredite que há belos dias no horizonte para você e alguém especial também. Há muito o que esperar, então apenas confie no universo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.